Ouvir histórias desde pequeno, ter o exemplo e o estímulo dos pais, o amor pelos livros começa em casa. A primeira questão aqui desse bate-papo na feira é com relação ao primeiro contato de vocês com os livros e com a leitura. Vou começar com a Suzana, como é que se deu? O meu primeiro contato se deu através da minha mãe, que lia para mim uma série de historinhas infantis. E eu gostava tanto que eu resolvi que eu também queria ler. E de tanto ela me contar uma determinada história, eu gravei o que estava dito em cada página. E quando meu avô foi me visitar, eu disse, eu já sei ler. E levei o livro e li para ele. Mas ele percebeu que, na verdade, eu não estava lendo. Aí ele disse, ah, muito bem e tal, agora o avô quer que tu leia uma outra historinha. Aí quebrou contigo. Aí acabou comigo, não é? Ah, interessante, interessante. Dilan, como é que foi a tua experiência? A tua primeira experiência com leitura? Pois é, eu como já sou mais antigo, a minha experiência, a minha aproximação da leitura veio pela literatura oral. A minha mãe me contava muitas histórias. As histórias famosas, histórias do Pedro Malazartes. Que era uma tradição na fronteira lá de Guaiana, Itaqui, com a Argentina. Aquelas histórias antigas de Pedro Malazartes. Ela me contava muitas, me dizia muitas quadrinhas populares, antigas. E o fenômeno pelo qual eu tive que passar é que ela inventou, ou era verdade, que eu tinha a língua pegada, que eu não conseguia dizer certas palavras certas, e que eu tinha que decorar umas quadrinhas para dizer para as pessoas. E eu não era alfabetizado, mas sabia a quadrinha de cor. E encontro com pessoas, diz aí uma quadrinha. Aí eu ganhava o amendoim, leva uma rapadurinha. Então, nesse sentido, a minha imaginação foi muito iluminada pela literatura oral, para a transmissão oral. E eu me lembro que depois, logo, eu descobri as revistas em quadrinhos. Eu não tinha dinheiro, minha família, para livros, para comprar livros. Embora, crivelmente, meu avô, pai da minha mãe, meu avô materno, ele era professor primário. E a minha mãe, que aprendeu com eles, professor primário, naquela época, a decorar Cassimiro de Abreu. Ela lia, ele lia na Escolinha do Itaqui, onde não tinha nem luz elétrica, Cassimiro de Abreu. E ela sabia os meus oito, oh, que saudades que eu tenho da hora da minha vida. Então, vocês vejam como a riqueza, isso eu insisto, a riqueza da presença da literatura, da poesia brasileira, na escola brasileira, era muito mais intensa. Agora, agora, vamos abrir uma discussãozinha do que agora, me parece, nesse sentido, que a gente subestima a capacidade das crianças de aprender. Então, o meu contato foi a primeira literatura oral, as revistinhas em quadrinhos, as histórias dos sobrinhos do capitão, contado aquele espazinho para o tio deles, enfim. E depois, para mim, a grande descoberta de uma mini biblioteca, foi quando eu fiquei de caseiro, eu e a minha mãe, uma casa de umas pessoas que tinham ido para a praia em Uruguaiana, e nós ficamos de caseiro. E eu lá descobri uma estantezinha com uma meia dúzia de livros, e aquilo para mim foi fantástico. Lá estava Irassema e outros livros, enfim. Apoio Cultural, Sul Gás e Rauson.